E cara, resumidamente, eu tive que chamar o Gustavo aqui porque, porra, você é especialista na área e eu precisava dessa ajuda aí porque eu tô louco pra dar um presente dia dos pais aí pro meu pai que logo, logo tá chegando. Música Machine Makers está de volta, 5 anos depois, desde a última temporada com o Jovem Nerd. Bom, mudou muita coisa, a realidade naquela época era bem diferente, onde toda a equipe trabalhava junto já, então a gente tava o tempo inteiro pensando em um projeto específico. Atualmente, no decorrer desses 5 anos, cada um está nas suas atividades principais, no dia a dia. E cara, não tinha outro jeito de resolver esse desafio que nós temos na mão agora, senão reunindo outras mentes e outras pessoas para criar esse projeto, como é a websérie Machine Makers. Inicialmente, eu fui até a casa do Ronald porque ele me convidou pra ir lá porque ele queria montar um computador pro pai dele, um computador que fosse diferente. E eu saí de lá com uma ideia e uma coisa que não poderia ser diferente do que tá acontecendo agora. Não tinha como eu sozinho criar um computador customizado pro Ronald presentear o pai dele no dia dos pais. E o pai dele é o Ronaldo Fenômeno. O cara já viu de tudo, de tudo. Não tem como a gente criar algo simples. Então, eu cruzei a cidade no meu carro com uma coisa na mente, eu só vou fazer esse projeto se toda a equipe Machine Makers topar participar do projeto. A gente só consegue fazer o melhor computador se a gente tiver a melhor equipe empenhada em construir isso. Toda a equipe já está empenhada em construir esse projeto. Porém, agora a gente tem o desafio principal que é organizar essa galera para trabalhar em sintonia. Tradicionalmente, em todas as temporadas do Machine Makers, quem fazia o trabalho de trazer as informações do dono do computador até a equipe e colocar essa galera para trabalhar em sintonia era o Alan. E ele também vai participar dessa temporada. E agora eu já marquei com o Alan da gente se encontrar em um local. E um local que tem tudo a ver com o Ronaldo Fenômeno. Mano, quando você falou que era para o Ronaldo, velho, aí a criança interior veio à tona, né? Não tem como, né, velho? Cara, assim, é o cara que trouxe o Penta para o Brasil. É fácil juntar a equipe com motivo desse, velho, porque não tem como, mano. Assim, vamos falar, se fosse um PC gamer normal, tipo, não ia ter... É, não ia ter empolgação dele. Cara, o desafio para o Ronaldo é assim, é um cara que joga, né, jogou como ninguém. O cara mexeu com muito... a paixão pelo futebol gira em torno do que ele fez, tá ligado? Então, eu acho que para a gente entregar uma máquina que faça sentido... E tem muitos elementos, né, mano? Então, mas aí tá, uma dúvida que eu tenho, assim, que é o que mais me tirou o meu sono, vamos dizer assim, é... Como foi? Porque, pelo que eu entendi, o Ronald, você falou com o Ronald, e o que o Ronald deu de elemento base para isso? Então, isso é uma dificuldade porque a gente não consegue perguntar para o Ronaldo porque ele não sabe. É um presente de dia dos pais para ele. Então, o Ronald adivinhou algumas coisas ali junto, pensou em algumas coisas. E uma coisa que ele deu ali de elemento que eu acho que é importante que o Ronaldo hoje está ativo é na parte de games, né? Cara, pô, meu pai, ele já gosta de jogar videogame. Cara, é uma das atividades que a gente mais compartilha, assim, desde que eu sou criancinha mesmo. Então, pô, é uma baita de uma atividade que só se foi intensificando aí ao longo dos anos, principalmente durante a pandemia, né, cara? O que ele jogou de Warzone durante a pandemia, meu irmão, não tá escrito, tá? E continua jogando até hoje. E não à toa, ele tem um PC que roda tudo a 300 FPS. Então, tipo, ele já tem um topo da linha. As peças assim, pô, é claro, dá para melhorar uma coisa ou outra, assim, que sempre vai lançando novidade. Sim, com certeza. Mas acho que, pô, o fator que vai ser mais importante nisso tudo é, cara, a nossa criatividade aí, que é uma coisa que o Gustavo tem de sobra, na hora da gente realmente embelezar um pouquinho, deixar um pouco mais customizado aí esse PC aí que a gente vai dar para o meu pai. Os elementos que ele falou é realmente o COD, né, que é até o motivo principal por qual a gente está montando um computador, né? O Belmonte está muito ferrado, porque ele vai ter que juntar coisas que não conversam diretamente, entendeu? Então, vai ser um trampo, eu acho que a grande questão aí é você com ele chegarem nesse consenso de qual gabinete, o que fazer na máquina. A parte boa é que o Belmonte está dentro do projeto, essa é a parte boa. É o do bom que ele aceitou, né? E a parte, cara, o que de elemento tecnológico o Felipe vai poder conceber na parada, entendeu? Uma agenda, um, sei lá, um leitor de alguma coisa, não sei, tem que ser inovador. Eu vou tentar conversar com eles para também sair com alguma ideia. O Felipe tentar sair com alguma parte de tecnologia ali que faça sentido, mas a princípio agora eu vou conversar com o Belmonte. Olha, a expectativa do projeto é altíssima, muito pela pessoa que vai receber. É um presente de um filho para um pai. Então, assim, só o fato de ser o Ronaldo já bota a barra de expectativa muito lá em cima. Eu acho que na parte de criatividade o time vai ter que se esforçar, porque ao mesmo tempo que o Ronaldo é um cara que tem muita história, tem muitos elementos que podem compor esse computador, tem que fazer sentido para o momento dele agora. Então, vai ser complexo, vai ser desafiador, mas no final o Ronald vai ficar feliz e vai ver que foi a melhor escolha ter chamado o Gustavo aí para esse desafio. Está enrolado de tempo, hein, meu? Ah, cara, agora é vida de adulto, né? Fazendo uma tatuagem, não tem tempo para receber os amigos. Mas a gente tem que se encontrar nesses momentos. A gente está fazendo uma coisa mais descontraída ali e tal, dando uma relaxada. Semana não dá mais, né? Cara, o pior não é isso. O pior é que eu estou sem relaxar desde o dia que eu fui lá visitar ele. E eu estou com isso na cabeça, pensando, mano, como que a gente vai fazer esse negócio? Você entendeu qual que é o desafio, né? Cara, eu acho que assim, o desafio, para juntar a galera, é o desafio certo. É bom, é bom, é bom. É o cara ali. Eu peguei algumas referências que você comentou por cima, mas a gente vai precisar de mais detalhes. O que o Ronald comentou, o que vai representar essa máquina para o Ronaldo? Cara, com certeza tem que ser algumas coisas que sejam importantes para ele, né? Então, pô, que eu saiba dos projetos que ele tem em andamento, né? O que está mais chamando a atenção dele, o que mais no radar dele, o Cruzeiro. Então, qualquer coisa relacionada a futebol, a trajetória dele, alguma coisa, sei lá, que conte a história dele, assim, seja um slide show, uma telinha mostrando slide show das coisas que ele conquistou. Sei lá, eu estou viajando aqui também. Isso é bom. Mas, tipo, alguma coisa que realmente simbolize as coisas importantes que ele tem na vida dele. Ou alguma coisa relacionada aos filhos dele também, eu, minhas irmãs, meu irmão. Cara, o grande desafio dessa máquina vai ser conseguir surpreender ele, né? Porque um cara que teve a vivência que ele teve, conquistou tudo o que ele conquistou, viveu diversos momentos, assim, extremamente emocionantes na vida, né? Várias superações. Então, acho que a gente vai ter que fazer um grande compilado de tudo isso e realmente entender ali o que vai ser o destaque. Como que a gente vai trazer esse elemento de uma forma natural e surpreendente. Eu vou falar com o Felipe agora, né? Eu marquei com ele lá. O Felipe também está difícil, porque... Casado, com filho... A vida de adulto agora, cara. É, então. E aí, recrutar ele, eu acho que foi o mais complicado. Mas ele topou também, vai participar. Eu vou lá trocar uma ideia com ele pra ver. Ele não vai ter muita ideia ainda do que a gente vai fazer, mas só pra ele já ir se preparando e fazendo as pesquisas iniciais. Demorou, demorou. Obrigado. Finalizou? Deixa eu ver a tatu aproveitando aqui. Finalizou. Ficou da hora, mano. Ficou mal, hein, mano? Ficou da hora. Mas o que representa? Cara, eu vou pensar nisso agora. Mas é um desenho bonito. Combina com o resto. Pensa saindo de lá e falando, mano, o cara me deu uma missão que eu não tenho como resolver, tá ligado? Tipo assim, o Ronald não sabe o presente. Como que a gente vai saber o presente pro pai dele? Mas acho que a gente consegue desenrolar. Mano, eu acho que da época pra cá, mudou coisa pra caramba. Eu acredito que hoje a gente tem muito mais tecnologia e capacidade de fazer alguma coisa muito boa. Porque na época que a gente fazia as máquinas antigamente, era tudo muito em estágio inicial. Se a gente fala de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem, de voz, era tudo muito inicial. Então acho que hoje a gente tem uma capacidade e a gente tem uma tecnologia que tá muito mais desenvolvida e que vai ser uma parceira aí na gente nesse projeto pra conseguir desenvolver algo surpreendente. Tá, mas se você pegar assim, o que você conseguiu puxar dele? Você falou com ele? O que você tem de referência pra gente usar? Cara, do Ronaldo, ele falou algumas coisas do tipo slides aparecendo na máquina com os filhos, com a carreira dele. Mas eu não sei como encaixa isso de forma criativa. E como é que fica um negócio legal, né? Como fica um negócio legal na máquina, tá ligado? Mas é difícil a gente também pensar uma coisa agora, tá ligado? Tipo, você pensar direto na tecnologia, ah, vai ser isso. E o Belmont também. Então acho que o ideal é a gente ter uma semaninha pra poder pensar nessas coisas. Eu também pensar no hardware que a gente vai usar nessa máquina. Como vai ser você pensar nas tecnologias e trazer alguma coisa nas próximas semanas. E o Belmont também trazer um layout. A gente tem um mês, então a gente vai acabar tendo que se encontrar todos os finais de semana. E aí, essa semana é pra justamente a gente pensar e se encontrar na semana que vem. Tá, fechou. Beleza? Dá pra pensar em alguma coisa e trabalhar? Dá, vambora, vambora. Já se passou uma semana desde a última conversa presencial com todo mundo. E uma coisa que eu já percebo que vai ser muito difícil é a nossa comunicação. Todo mundo trabalha em outras áreas ativamente durante a semana. E a gente comunicar por WhatsApp, celular, não tá legal. Mas ainda assim tá funcionando tudo bem. A galera tá vindo pra cá nesse final de semana pra gente definir o gabinete. Mas no decorrer da semana eu já resolvi a parte do hardware. Eu conversei com a Gigabyte, que é uma marca parceira do nosso canal há bastante tempo. E eles me ajudaram ali a definir o hardware que a gente vai usar. Atualmente o Ronaldo usa duas máquinas. Uma pra stream e uma pra jogos. E a Gigabyte vai fornecer o hardware dessas duas máquinas. A linha Gigabyte pro profissional de stream. E a linha Aorus pra gente conseguir montar o melhor computador de jogos possível. Esses dois hardwares já estão definidos. E agora a gente precisa definir o gabinete. Só que o gabinete eu preciso conversar com o pessoal aqui pessoalmente. Só aí eu já acho que é muito fio. Esse eu gosto. Olhando... Esse é bom. Mas qual que é o tamanho dele? Imagina, na moral, dois computadores desse na mesa dele. Inicial que jogaram no grupo lá, que eu até votei na enquete lá, que eu gostei. Foi esse daqui. Por ser um gabinete fora do tradicional. Ele é diferente. E eu já gosto do diferente. Qual era o nome daquele que você viu? Que você falou, ah, esse aqui cabe dois. É, tem um... É, tem um... Esse gabinete é o Gemini X da Kuga. Mano. Ele é um gabinete bonito. Tem muito detalhe rico, assim, pra gente dar uma customizada. Foi o que eu falei. Principalmente cabe os dois gabinetes. Não é caminhão, mano. Eu falei no grupo, quando eu falo lá, é que assim, a galera vê no grupo o que interessa, tá ligado? Eu falei, mano, o gabinete é legal, é bonito. É um gabinete que ganhou um prêmio lá em 2019. Esses gabinetes muito exclusivos, assim, é difícil de achar. Eu nunca vi nenhum setup com isso daí. É um gabinete que não cabe metade do que a gente precisa. Olha... Mano, mas ó, pensa na mesa dele. Olha isso, cara. O gabinete é bonito, mas ó... Mas é que assim, na parte técnica, se você descer aqui, você vai ver o seguinte. A Gigabyte já mandou o hardware. O PC de game, a placa-mãe é uma placa-mãe EATX, que é uma placa-mãe estendida. Ela já é maior do que a placa-mãe que ele suporta. E aí, esse gabinete não era preparado pra placa de vídeo atual, que são placas de vídeos maiores. Uma 4090, por exemplo. E o segundo PC, que é o de stream, no caso dele, tem placa de captura. Então tem que ser uma placa-mãe grande. E ele só suporta meme. Não dá pra adaptar. Mas é uma meme. Uma Game Maker. Mas é uma meme. Esse que é o problema da comunicação por celular. Todo mundo gosta de tudo, mas ninguém define algo pra avançar. A gente já tinha conversado sobre esse Jonsbo, que é um gabinete de marca japonês, eu acho. É um gabinete que é fabricado, é de linha, mas é difícil de encontrar. E eu já tava atrás dele, porque já tinham dado um norte que talvez seria ele. Eu já tava com tudo meio engatilhado onde eu ia encontrar esse gabinete. Já como ia mandar pro Brasil. Só que chega aqui, todo mundo começa a largar várias ideias. Um fala uma coisa, todo mundo apoia. E quem garante que isso não vai mudar daqui uma semana, quando já tiver mais engatilhado atrás desse gabinete? Eu vim com uma coisa na mente e já tá mudando tudo. Então eu acho que pra isso, esse gabinete ele casa muito bem. E as adaptações mais técnicas ali eu acho que é viável. Eu iria nesse. Eu voto também no Pedro. Eu voto, assim... Eu acho que o Jonsbo é legal, o Jonsbo é legal. Eu só que os dois dele na mesa não vai caber na mesa. Mas os dois não vai caber na mesa e vai ficar aquela montoeira de fio. A gente tem que tirar os fios, tem que eliminar fio. Eu já tava bem convencido que esse gabinete ia casar muito pra esse projeto. Acho que agora com o apoio do Alan e do Felipe também dá pra gente evoluir. Sentar ali pra pensar em algumas ideias, olhar pra estrutura do gabinete e ir evoluindo o conceito. É o que casa pro projeto, tá todo mundo de acordo ali, a maioria, né? Tirando o Gustavo. Mas vamos pra cima. Acho que o conceito vai ficar bacana. E espero que o Gustavo ache fácil o gabinete, porque é o que vai ser. Eu não tô dizendo que o Gemini X é ruim. Muito pelo contrário, é um gabinete incrível. É um gabinete que tem um design inovador, é um gabinete único. Só que por ele ser único, tem dois fatores muito complicados ali. O primeiro deles é que a gente não encontra esse gabinete em lugar nenhum. No Brasil venderam pouquíssimas unidades. Em outros países ele é difícil de achar, praticamente impossível. E tem um problema que em 2019, quando ele foi lançado, ele tava preparado pro hardware daquela época. O hardware, quatro anos depois, cresceu. O hardware mudou muito. E não cabe nativamente no gabinete. Sem nenhuma modificação, se eu pegar o hardware e tentar pôr ali dentro, não suporta. É uma missão praticamente impossível, principalmente, conseguir esse gabinete. Mas antes que alguém fale que eu tô com má vontade, que eu não tentei, e foi por causa minha que o projeto não deu certo, eu vou conseguir esse gabinete. No próximo episódio de Machine Makers, eu fiz uma breve pesquisa pra ver onde tem esse gabinete. E aparentemente tem no Canadá, nos Emirados Árabes em Dubai e no Chile. Então se eu quiser esse gabinete, eu vou ter que viajar pra buscar. Um dos principais elementos que a gente vai trabalhar vai ser a pintura do gabinete. Existe uma tinta que a gente consegue fazer que ela mude de cor de acordo com a temperatura do gabinete. É pegar o gabinete, realmente, em mãos ali, ver esse conceito e ver o que vai casar e o que talvez a gente precise alterar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho